Tudo bem, boa sorte de novo. Boa sorte aí, largão. Essa largada, os caras foram mais agressivos por cima de mim. Eu fui mais agressivo também por cima da galera, não perdi posição. É. O Leclerc caiu de posição, ele estava em segunda na outra. É, mas não vai dar para ultrapassar mais ninguém aqui, porque já tem... Gente, eu estou passando. Eu fiz muito bem o Hairpin dessa vez. Fiz muito mal. É, o Vettel está com mais velocidade de reta do que o Leclerc. E fiz a última curva melhor também do que na última corrida. Puxando no nariz, que merda. Os pilotos, será que ficam nessa situação? Não coça. Não, não coça, mas será que eles pegam e falam, ô Jeff, tá foda, tá coçando no meu nariz aqui. Só um desabafo. Tem que esperar entrar nos boxes para cortar, para coçar. Ah, não dá para abrir a viseira, né, velho? Dá sim, claro que dá. Ela levanta, caralho. Sim, mas será que dá tempo de abrir a viseira aí? Nos boxes? Nos boxes, sim. Como que está aí? O Vettel. Consegue na viseira. Sobrevivendo por enquanto? O Vettel já conseguiu na viseira. Boa. Estou limpendo. Eu estou no DRS do Hamilton. Perdeu o DRS. Pode perder. Todo mundo vai estar no DRS de todo mundo. Deu uma escorregada monstro agora. Não, mas o meu não perder o DRS é porque tem um cara atrás de mim. O meu DRS, né? Eu não quero. Tá mole. É vulnerável, né? Eu só achei que ia bater. Achei muito que ia bater. Para a verdade eu não sei como eu não bati. O último S. Isso. Falei... Não sei como eu bati. Volta 3 eu vou ver o meu replay depois, porque... Fui muito monstro. 16% já de pneu. 21. Ultrapassei o Hamilton, não bonito, mas ultrapassado, normalmente é isso que importa. Eu fiz uma ultrapassagem ilegal, já que derrubou posição. Merda. Mas tomei de volta. Ele mandou parar duas voltas depois. Isso aí. Nem fala comigo. Só falou pra como eu tô. Você tem que devolver essa merda. 25%. 20. A primeira volta que eu fiz o último S olhando pra ele livre, sem nada na frente. Uma hora na troca de perigo. Você vai usar os médios. É. É. O que eu fiz? Você perdeu o carro. Acho que o Verstappen dá para vir. Porra. O que é quase, mano? Ele não foi insistente. Ah. Você está falando que estou com problema. Ah, você está de zoeira. Não sei. Estou com algum problema. Ele falou que estou com algum problema, a gente está tentando resolver aqui. Aguenta aí. Se tem nada, você está vendo o vermelho, amarelo. É, no meu também era assim, não tinha nada mostrando e cagava o carro. Ah, fodeu. Nossa, tá do suédo, velho. Duas corridas seguidas. Eu tentei parar, eu queria duas corridas que eu tava dominando. O pior foi ter perdido duas horas pra isso. É pior que a gente sabe que não muda isso, né? Não, não muda, não adianta tentar de novo. Parece que você tá fora da sessão, você já saiu? O pior, não, ele sai, né? O pior, o pior é o... O Jeff me fala assim, That was a nasty hit, como se eu tivesse batido e abandonado porque eu bati. Ah, foda-se. Ele coloca a culpa em você. A gente tem os blocos já. Sim. Mercedes tão querendo te comer aí, mano. É, e eu tô sempre dando o lado de fora pra eles. Esqueci vindo pra ultrapassar. É, e eu acho que você vai começar a perder a aderência dos pneus longos. É que provavelmente eu não vou nem guardar a melhor volta. Ó, a galera fazendo as paradas. No final a galera vai andar rápido. Ah, é bem difícil. Será que sou eu que tô dirigindo de algum jeito que estraga carro, mano? Não, não acho que é isso, cara. Mas acho que é muito filhado a puta de duas corridas seguidas, velho. Que volta que você vai parar na oito? Dez. Ou na próxima, sei lá. A minha original era o oito e ele mudou pra onze. Ah, ele mudou a sua também? É, não sei se tá vendo aqui, ó. Tô disputando com o Verstappen. Tô vendo, tá da hora a briga. Se foda. Boa. Isso aí. Certinho. Atrapalha eles, atrapalha eles. Não sei qual a vantagem, porque daí quem ganhar é o Vettel, mas... Nem lembro mais a posição, quem tá na frente, quem não tá... O que importa é atrapalhar o Max. Pior é que eu tentei parar no meio da pista lá pra causar um safety car ou pra atrapalhar a galera, mas aí ele tomou conta, tomou controle e não deixou. Não vai tentar fazer de tudo pra não ultrapassar aqui. Mas não vai conseguir. Dois foi pros boxes? Foi. Pé que caralho. Caralho, mano. O Luz que não quebrou a asa, velho. Porque eu bati nele. A sua dele? A minha. Não é aquele negócio, né? O Luz vai sair na vantagem agora, porque ele vai fazer o undercut. Então, ele deu sorte que ele saiu num buraco ali, ele não saiu colado em ninguém. Mas o Vettel deu um baita no undercut. Ele tá muito à frente do Luz agora. Bom, vou pro box agora. Ele provavelmente também, né? Sim. É. Os boxes da hora, os boxes da hora, mano. Ah, trocaram seus bicos. Ah, o dele também. Trocaram o bico dele também. É, você vai perder pro Luz. Você vai sair, deixa eu ver, quem que já parou. Todo mundo que tá na sua frente já parou. Vamos receber uma comissão por direção perigosa se você acrujar. Essa é a sua posição mesmo, daqui pra frente. Você tá em nono. Ninguém que tá na sua frente ainda não parou. Ou seja, daqui pra frente é você ir ganhando posição com esses caras que estão na sua frente. Perdi muito com esses caras. Eu vi se ninguém vai arriscar uma parada só, né? É, mas o que importa é que o Max perdeu mais ainda, porque ele tá em 14º. Ele tá atrás desse bolo de carro aí atrás. Pô, já passou o Stroll, caralho. Eu passei o Stroll? Não, o Max. Ah, o Max. Ah, tá. Ele tá nesse no terceiro. Então, tem o bolinho. Vai passar, né? Tem as duas, as duas Alfatar e o Latifi. Ele ainda não chegou no bolinho. Vai chegar agora. Olha, é claro que conseguiu nas paradas, aí conseguiu pular pra 2º. Primeiro agora, né? Quer dizer, ele não tava... O Vettel tava em 2º. Quando eu abandonei. Ah, ele... Olha, ele fez um Overcut, porque ele parou uma volta depois. Olha, o Max perdeu tudo no DRS. O Max perdeu tudo na escola Tiff. Muito bom. Ah, agora ele deve passar, né? O cliente é um referencial difícil. Então, não. Tá todo mundo com DRS. Ah, ele chega bem perto, mas não consegue passar, porque o Latifi também tem DRS. Vamos ver agora se ele passa. Tentou, mas não conseguiu. Ah, ele se abriu um pouquinho agora. Cara, o Russell tem a segunda melhor. A segunda melhor volta. Ah, não. Olhando o 2º errado. Não só o Carlos fez. O Carlos tá fazendo uma estratégia diferente. Ele acha que vai fazer 3 paradas. 2, né? Aliás, 3. Você vai fazer 2. 3, né? O Max continua travado atrás do Latifi. Não consegue passar, cara. Eu acho que vai ser bem difícil de passar qualquer pessoa aqui, né? Ah, cara. Cara, ó. Ó, é o seguinte. O... O Checo já chegou no George. Provavelmente vai passar, porque o George não tem como se defender, porque ele não tá no DRS de ninguém. Então, eu acho que o George você consegue chegar. O Carlos vai fazer mais uma parada a mais que todo mundo, aparentemente. Porque ele colocou macio. Ele largou de macio. Max não consegue passar o Latifi, mano. Acho que agora vai. Agora vai. Passou. Mas ele tem o Tsunoda e o Gasly ainda. Isso deve ser mais difícil do que o Latifi. Mas são da Alpha Tauri, que é a equipe... Ah, não. Não é mais. Eles se odeiam. Então, eles vão fazer jogo duro. Olha lá. O Checo e o Russell já estão brigando. Ó. Vai dar lado os dois. É 1.3 segundos dele. Vai, George. Vai, George. Vai, George. É, então. Porque eles dois estão lado a lado. Três curvas seguidas aqui, lado a lado. Da hora, mano. Eles estão se atrapalhando muito. Você vai tirar muito tempo deles nessa volta. É, já tô chegando. Já tô vendo eles na minha frente. 1.6, 1.5 segundos. É, eles perderam muito... Eles perderam muito tempo brigando entre si. Muito tempo. E o George conseguiu segurar no fim. Então, ótimo pra você. Queria uma oportunidade pra você passar os dois. Porque se o Checo tivesse passado, ele provavelmente ia abrir. Ó, o Carlos foi pro box de novo, tá vendo? Ou seja, ele vai fazer uma parada a mais. Só que ele vai estar sempre com um pneu bom, né? E a parada nos boxes aqui não é muito longa. Então, ele não perde tanto tempo assim. Ele vai voltar atrás desse bolinho aí, atrás de você. Ele vai voltar na frente do Max. Entre as duas Alpha Tauri. Ele provavelmente vai conseguir passar o Gasly. Porque o Gasly não tem DRS de ninguém. Então, se prepara. Que daqui a pouco ele vem voando pra cima de você. Que medo. É, eu também. É porque eu errei a curva anterior. É. Ó, ele... O Carlos já passou. O Gasly. Bora, vai, hein, Dimeo? Aqui eu não consigo. Não vai não, tá longe. Ele tem DRS também. Seria aqui, mas eu não consigo ultrapassar nessa merda. É porque... Vai, vai que vai. Isso aí. Força. Tá certo. Perfeito. Agora pra cima do George. E deixa o... O Checo pro Carlos. É, até que não tá tão difícil chegar no Lando não, cara. O Lando não tá tão forte. Ah, ele tá... Ele tá... Acho que brigando com o Lewis. Ai. Caralho. Segura. É porque você ainda vai pegar o DRS. Boa. 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 E ele não. Ótimo. Boa. Como foi pros boxe. Já. O que é? O que é? Ah, se bem que a galera parou na volta 7. Ah, mas parou na volta 7 por um pneu macio. Cara, você tá bem na corrida, hein, Jim, você tá Na pista aí você tá pra ficar em quinto Depois de todas as paradas Isso se o Ocon realmente Continuar Bem, porque eu não acho que ele vai se manter Na posição que ele tava Tá, então Tá andando mais rápido que o Norris Ele parou cedo também, né Ele tem pneu com 3 voltas a mais que a sua É capaz de ir pros boxes agora também Igual o Ocon fez Bom, o Vettel também tá com 10 voltas E passou, então Ele foi pro box? Não, não foi pro box, eu passei ali Caramba Não, você passou na pista, é, você passou na Boa Perfeito Agora o Hamilton vai ser foda 7 segundos É, mas tem bastante comida Ainda tem mais uma parada nos boxes Muita coisa pode acontecer Bater Carlos chegou no Tcheco E o Tcheco não tem DRS nesse momento pra se defender Tcheco também tá com pneu velho Carlos vai passar agora Passou Acho que o Norris não pegou meu DRS Ah tá, acho que pegou sim Pegou 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 sim Mas até que é bom eles pegarem Porque se você tá carregando eles Precisa segurar um pouquinho mais o Carlos Tem uma Uma Aston Martin parada ali no S Shift car DRE É Foi uma Aston Martin que parou Então agora você É, fica esperto no No Delta e olha os caras parando ali, se deram bem Botas, Mickey, Mickey Schumacher e o Mazepin pararam agora Você também tem que parar Tenta ficar bem perto do delta neutro pra você não perder muito tempo na Pra os caras que já pararam Apesar que o Carlos a corrida dele foi pro saco né O Carlos e o Ocon a corrida deles foi pro saco Acorda o celular com 10 segundos 10 segundos Ah então dá Arregaça Acho que todo mundo vai parar Menos do Carlos e o Ocon talvez É, o Carlos passou O Ocon também não vai parar Ele parou Faz duas mãos É o George É Ele vai entrar né Ele vai parar nos boxes Ó, quem ficou na sua frente Leclerc e Vettel Que tava na sua frente Na pista mesmo E Luiz E o Carlos e o Ocon tinham parado 3, 5 voltas atrás Talvez eles aguentem até o final Esses dois aí Pneu Médio Mas eu vou ter um pneu médio Um pouquinho mais gasto que o meu É, eles são Então, o deles vai tá bem ruim né O do Carlos 5 voltas de uso A mais que todo mundo E o Ocon 3 voltas a mais Vai ser sofrido pra eles No final Não sei se você teve tempo de ver como é que tava o seu pneu antes de você parar Mas dá pra ter uma referência Uns 20% Tinha dado 9 voltas com o pneu Tá tranquilo, você vai dar 15 voltas 14 Depois que o safety caro entrar Vão tirar Vão tirar o seu carro também de lá que tá parado Agora dá 19 Ah, eles vão deixar lá pra ficar dando bandeira amarela até o final da corrida Naquele pedaço Muito errado o jogo não deixar eu parar em qualquer lugar pra atrapalhar Tinha um pneu diferente aí? Tinha um pneu diferente médio ou tudo? Não Não, todo mundo é de médio O Stro e o Giovinazzi não pararam Eles tão com um pneu de 12 voltas Muito burros Mas eles pararem agora Será que o safety caro vai nessa volta? Eu tenho com certeza que o Giovinazzi e o Stro vão parar nessa volta Isso é muito certo Eu tô com medo de fazer esiguisar É, eles vão parar nessa volta talvez na próxima Eles vão perder um pouco mais de tempo no trânsito aí no meio da muvuca antes de parar Dá pra piorar um pouquinho pra quem vai fazer certo, né? Vai ser muito péssimo pra eles Ainda estão se pegando ali atrás, ó Bom pra você Lembre-se que eu conta com um pneu mais gasto que o seu, então Daqui a pouquinho você vai ter uma performance bem melhor que a dele Não, é, demora um pouquinho quando o pneu dele começar a ficar ruim aí é a hora que o seu ainda vai tá bom, entendeu? Nesse momento dele ainda era deve estar ok Ah lá, o Stro foi para os boxes E o Giovinazzi também Excelente, muito bom Contrataram o estrategista da Ferrari Nossa, quase bati Ui Achei que você fosse bater Aquele pedaço ali é muito bom pra bater Aparentemente o Ocum não tá no TRS mais Ah, ele não tá Ah, eu errei agora a última curva Ok, os oficiais da prova agora ligaram o BRS BRS ativo agora Quebrou, né? Não, não quebrou não Caralho, mano Meu carro ali fumando ainda Não precisa nem pra jogar um Com agulho ali pra apagar o fogo Vai dar pra ultrapassar ainda Caralho Aqui vamos Da hora que na arquibancada tem uma porrada de gente com a bandeira do Brasil Por que você não tem brasileiro na Fórmula 1 de verdade? Ah, o Carlos teve que ir para os boxes, você viu? Uhum O Ocum é capaz de parar também Ou seja, cara Se esse é o quarto lugar aí É o posto que você consegue chegar Se conseguir andar melhor que o Luiz Acho difícil Daqui pra frente Você não tem motivo pra perder posição Organicamente Eu já sei Já não tenho O curso do meu DRS Eu torci pro corpo ficar atrapalhando o lado ali Puta, ele tirou um bastante nessa última curva aí Ele vai pegar seu DRS nessa reta Vamos ver Vai Não, não vai não Eu tava olhando a diferença Do Ocum É, mas aquele trecho é o meu pior mesmo Mano, como é que você tava fazendo melhor que eu O último trecho, cara? Não pensei que o lá Pega o segundo ainda O segundo acaba depois daquele S No final da reta do segundo DRS Da retinha curtinha do DRS, sabe? Sei Final daqui, né? O segundo setor acaba naquele S É Eu sei que é ali porque Eu nunca consigo ver o meu tempo no qualifying ali Porque eu tô no meio da curva A hora que aparece E a hora que eu finalmente consigo olhar Já desapareceu o tempo Não pegou o DRS de novo Não, não pegou E o Ocum pegou É bom que o Ocum tá usando pra se defender do Max Eu até esqueci do Max Mas tem ele que Que pode, talvez, te ameaçar Porque o Checo também lama nessa corrida Mas o Max Eu tive que trocar o Bico E ele também Ele tá pensando a mesma coisa de você A diferença A diferença à frente é de 3.5 segundos Beleza? Beleza? 1.4 segundos Abri mais um pouquinho Abri um pouquinho nessa volta É Opa, alguém foi pro box? Ninguém melhorou a meia volta ainda Mas eu tenho certeza O Ocum É, o Ocum ia parar mesmo, lembra? Ele tava com algumas vó O Ocum É, ruim que era um buffer Entre você e o É, então E o Ocum colocou o pneu macio É capaz dele fazer a melhor volta Ele vai fazer a melhor volta Eu tava com a melhor volta até agora Acredita? Tem chance de ele pegar e ficar encoscado atrás de alguém Não, ele... É, bom Ele... Cara, ele saiu colado no Mazepin Ele vai passar rapidinho Aí ele vai ter um buraco de 3 segundos pra chegar no Bottas Passou já O Bors tá... Passou o Mazepin Agora 3 segundos pra chegar no Bottas Ele pegou seu DRS essa vez Nesse momento é meio que bom até que ele pegue o DRS Porque ele segura o Max O Max O Max tá comendo ele já Deixa eu ver o tempo do Ocum Não chegar no Hamilton não Seria interessante É, ele abriu pra você Pegar os DRS A distância tá muito grande Ainda mais faltando 5, 6 voltas Deixa eu ver o Ocum Ele já tirou... Já baixou pra 1,5 O tempo do... Dele pro Bottas É, o Norris pegou uma DRS de novo Baixou 4... Ele baixou 4 décimos da melhor volta dele na primeira parcial já Só que agora ele vai ser atrapalhado pelo Bottas eu acho Então, realmente, talvez ele não ganha tanto tempo quanto poderia 7 décimos ele baixou Ele vai pegar o DRS ainda Se ele conseguir passar o Bottas É, o Bottas vai pegar o DRS Ele, além de tudo, vai pegar o DRS Ele vai destruir a melhor volta Ah, não sei... É, vai destruir a melhor volta Ele pegou a DRS ainda por cima Viu? Cara, mas ele não destruiu Comparado a minha melhor Ele baixou... 16 décimos da minha melhor volta 16 milésimos Desculpa, eu falei bosta Não vai ser visto pra nada também Porque ninguém vai pontuar por isso 4 voltas Cara, esse seu momento aí É a melhor coisa que pode acontecer Porque se você tirar o DRS do Lando O Max passa ele E o Vettel não conseguiu passar o Leclerc, hein, mano Desde a hora que eu abandonei Até, das primeiras paradas até agora Ele ficou colado, colado E não conseguiu passar Agora fodeu Eu errei Por quê? Ah, relaxa Só acertar aí, ó Já era Tá susto, tá tranquilo Não tá ótimo, mas tá garantido Até o final dessa reta aí Agora vamos voltar 4, né? S mais 3 3 e 1 2, 3, 4 e 5 São 4 São 4 voltas Ah, não É verdade São 3 Agora são 3 Eu achava que ele mudava O contador de volta Quando o primeiro colocado Completasse a volta Não, não Não, tá ótimo O jeito que você tá agora Você tá Você tá Criando um Um escudo aí Obviamente você não pode Fazer alguma merda De A ponto de perder Perder o suficiente Pro cara te passar Foi isso que eu fiz agora? Essa curva que você fez Bem mal feita Isso Seria interessante Se o Max Se enroscasse ali Com o Lando Dos dois caras Em lado a lado Em curva e tal Mas não vai acontecer Porque Essa reta ele não me passa Se eu der resto Tá ajudando mesmo Não, não passa Não, não passa É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. Para quem começou a realmente tentar, tipo, ontem ou nesses últimos 2, 3 dias aí, está muito bem. Carlos ainda conseguiu entrar na pontuação, vai fazer um pontinho. Melhor volta, as melhores. Eu vou quando tivesse mais umas 3, 4... Foi só não. Última volta. Bandeira amarela. Ok, tudo limpo. Bom, ele não pega mais. Ainda tem mais uma curva, né? Cuidado. É, o hairpin foi perfeito. Ae, boa, viado. Considerando tudo o que aconteceu na corrida, você foi bem, cara. Agora ele me passou. E o que é melhor, você empurrou o Max para trás também. Sim. Quando você se fodeu, você fodeu o Max também. Então, pelo menos, levou um com você. Eles conquistam a bandeira.